Filho és, pai serás. A viagem começa no hospital. Amanhã já vai estar com a sua família. Onde a família o abandona para ir de férias. O meu filho é incapaz de fazer uma coisa dessas. Um retrato ficcionado de uma verdade triste, mas repetida. Uma realidade dura de aceitar, que dá origem a esta odisseia. A viagem do Sr. Ulisses. Domingo à noite, em grandes histórias. Toda a gente conta na RTP1.